O Arthur jogou o zagueiro, jogou o bolo, jogou tudo pra dentro do gol lá. Típico do Arthur, né? Rapaz, tá louco, mano, o Arthur, ele tava nessa transição, né, de sair da base pro profissional. Ele fez alguns jogos, esse é um jogo, foi esse aí do ABC que ele fez um gol legal, e depois, no outro ano, na Série A, ele fez um jogo contra o Santos e um contra o Cruzeiro, lá na... Pô, tá louco. E aquele gol contra a Chape, né, também. Sim, o gol da Chape foi... arrastou. O empate vai sobrando na ponta direita para o Arthur, Arthur domina, tem dois na marcação, ele ganhou, botou a balada feita, atenção, o segundo gol sai, né, que o chutou, guardou! Se arrastou! Expresso FM Se arrastou! Mas em 2018, aqueles primeiros jogos que a gente fez no PV, quando a gente começou a ganhar alguns jogos, a gente pegou o Santos lá, esse jogo dele aí.